Música Quer adquirir um smartwatch de graça? Clique no link que está na descrição e veja as informações aqui ó Tem vídeos, tem tudo Relógio que geralmente custa R$ 299 e vai sair de graça pra você Corre! Fala galera, aqui quem fala é o Nobe E como é que estamos mostrando mais um vídeo de Ark no canal pra vocês Diretamente aqui da nossa série Play As Dino Hoje vamos começar mais uma vida de dinossauro aqui galera Só que hoje eu vou pensar qual vai ser o nosso dinossauro, cara Vamos fazer de Havager? Ah, mas esse mapa não tem, não adianta E os herbívoros eu acho que não vale a pena fazer também galera Eu vou fazer de Alossauro, vai Alossauro que é muito forte se a gente conseguir desenvolver um bando Vamos fazer fêmea Uma coloração bonita, vamos ver Caraca, essa ficou maneira Pretão Fazer um pretão Qual vai ser seu nome? Ah, Black, vai ser Black mesmo Black, vamos spawnar na West Zone 1 Vamos iniciar a vida de Black, o Alossauro Deixa eu ver seus status 630 de vida 100 de melee Bem padrãozinho Mas a speed de Alossauro é muito linda, né? Ok, nossa primeira carninha Temos que achar presas fáceis galera Pra gente iniciar Os levels aqui O próximo vítima já tá na nossa frente aqui O cara quase no escaladano Esse é o problema Alossauro bate rápido demais Tá doido Esse Moshops também não me ajuda Level altíssimo É, eu sou 55 Cabe a minha estamina inteira Vou conseguir derrotá-lo Quantos levels será que a gente upou? Preciso upar a estamina Mentira que foi só um level O Dodô deu 8 levels Ah tá Ok, vamos pegar esse Dodôzinho Aquele D.I.L.O. ali Beleza Temos que ir fazendo assim Essa montanha aqui É a montanha do norte Será que a gente acha o Alossauro nela? Eu não tenho certeza Eu acho que não Mas eu vou subir ela Porque eu tô... Eita, o D.I.L.O. vindo aqui Brabo Ai, 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 ai Pera aí É, é bom eu ter estamina, galera 115 esse de linha Vai dar um levelzinho bom Eu vou aumentar a minha vida Vou deixar em 1000 de HP E vou aumentar um pouquinho de estamina Vamos entrar na floresta Pra gente ver se a gente encontra Alguns bichos mais... Eu acho que eu consigo matar Trike também Trike acho que dá pra matar A gente só não pode encontrar o Gigano Se a gente encontrar o Gigano Meu amigo Achei uma presa fácil aqui, hein E ele tá dando bobeira do meu lado Só que ele é muito rápido Não falei que ele é rápido? Daria certo se eu travasse ele em algum local Coisa que eu não vou conseguir agora Vamos encontrar uma presa mais fácil A gente ainda tá com pouco... Ai, achei um Escorpião Um Escorpião é bom que a gente já consegue o Cheatinho Pra fazer o Ninho Vou pegar aquele que tá afastado do grupo Será que esse é level alto? Vai acabar a minha estamina Vai 35, galera Já consigo fazer o Ninho Já vou craftar e deixar na Hotkey Aqui Não resisti Tive que aumentar mais dano Os Escorpião estão mate Ok Agora é o Tatuzinho que tá aqui Presa fácil Tô pegando todos que tá fácil Aproveitando tudo Caraca Ele não toma dano Caraca É level alto 45 Tive que esperar um pouquinho, galera Vou esperar demais não Porque senão você vai regenerar a vida Foi Ok Tem um Brontinho ali Pra ali tem Argentavis Aqui é Antrossauro Pra cima não precisa ter Nesse mapa eu sinceramente não sei onde tem Alossauro Eu sei que no gelo é mais tendencioso ter Alossauro Porém nessas montanhas às vezes spawnam Tem Ah lá Encontrei Alossauro, galera Falo pra vocês Que às vezes Entende até Alossauro Nessas montanhas também Só preciso encontrar uma Olha Tô rolando uma treta de carne com Alossauro aqui Mas eu não vou me interferir não Caraca Aqueles Rex deles Vão querendo atacar Pior que tá equilibrado Pior que tá equilibrado Ai, peraí Vão calma aí Eu preciso ver o macho level alto aí do grupo Ele é 25, sério? Pior que ele é 25 mesmo lá O macho level mais alto do grupo Vai ter que ser ele, galera Não dá O estego não deixa Nossa, vai acontecer uma catástrofe E eu tô tomando porrada de graça aqui Vou tentar te ajudar, bicho Ai, ai Eu quero te ajudar Peraí, peraí Não, 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 não Não entra nessa treta aí, não Não Já era, já era, já era Esse aqui já era Ah, o Rex não ataca ele Ok Mas não dá Porque eles estão No meio dos Rex Se eu for entrar ali Eu vou tomar muito dano Caraca, nenhum bicho gosta de hiena, né? Os bichos não gostam de hiena e não das hienas Olha, até o Raptor Ai Até o Raptor entrou na treta Vixe Maria Vai rolar a segunda guerra mundial aqui agora Vai rolar Eu vou pegar essa hiena Tá bom Pra sua carne Agora eu pego o Raptor também Não tem medo não Não tem medo não Mataram Ok Vamos lá Leve 25 Preciso só ficar próximo, galera Calma, calma Calma Não reseta Não reseta Ok Pegamos o macho aqui, galera Nosso primeiro Nosso primeiro Membro da tribo bolada, galera Bom, galera É o seguinte Nosso vídeo já ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Estamos iniciando o nosso grupo de Alossauri Infelizmente o macho que a gente controla é o level baixo Porém Era só pra gente ter o pacto de líder aqui Pra ver o quão forte a gente vai ficar, galera Então é isso aí Deixa o seu like se estiver gostando dessa série E se você não for inscrito, se inscreva Valeu, falou E é nóis Vamos lá E ó E ó Legenda Adriana Zanotto